A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 102 de mente interno, dispensa a leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.604, de 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do área do município de Eleodora, o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, de autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei e pígras tem por objetivo autorizar o Poder Executivo do área do município de Eleodora, o imóvel que especifica. Opinamos pela aprovação do projeto no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão, em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.110, 2018, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do área do município de Coromandel, o imóvel que especifica. Autor, deputado Eli Tarquini, o relator, deputado Roberto Andrade, Oswaldo Lopes, é quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Eli Tarquini, o projeto de lei em epígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Coromandel o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública e retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno, em observância ao disposto no parágrafo 1 do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.110, barra 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Relatório lido, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, se há discussão e votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1.919, segundo turno, altera a lei nº 21.118, de 2 de janeiro de 2014. Autor, deputado Sábio Sousa Cruz. Relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Autor e deputado Sábio Sousa Cruz, o projeto de lei empígrafo tem por objetivo alterar a lei nº 21.118, de 2 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Quartel Geral, o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a essa Comissão de Administração Pública para, a fim de receber o parecer em segundo turno. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.090, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2019. A vista é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem quer discutir, isso é a discussão. Em votação, a senhora deputada e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Bem, senhora, não. O projeto de lei nº 1.344, de 2019, segundo turno, dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais pelo exercício irregular do Poder Regulamentar. Autores, deputado Agostinho Patrus, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Roberto Andrade. Suspendo a sessão por um minuto. Apoio. 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 reabertos trabalhos, concedo a palavra ao relator, deputado Roberto Andrade. De autoria, deputado Agostinho Patrus Filho, do sargento Rodrigues, o projeto de lei 1344 dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais pelo exercício irregular do poder regulamentar. Aprovado em primeiro turno na fórmula original, o projeto retorna agora a essa comissão para aparecer em segundo turno. Em face do exposto, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 1344-2019 na fórmula original. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, inserir a discussão em votação, a senhora deputada, os senhores deputados com a prova, permaneço com o seu encontro. Aprovado. Presidente, vira a hora. Sim, deputado. Pergunta, vossa excelência, se já encerrou a pauta? Não. Ainda tem mais algum projeto ainda, você? Tem a terceira fase. Presidente, é só apenas para... Tem, vossa excelência, a palavra. Dizer, vossa excelência, satisfação, agradecer aqui o deputado Roberto Andrade pela aprovação da matéria do PL 1344. Vou repetir, presidente. Talvez seja o projeto, deputado Leonidio, mais importante que votaremos neste ano. Esse projeto vai acabar com a farra das portarias, resoluções, memorandos, ofícios circulares, que o Executivo, exorbitando o poder da Delegação Legislativa, vem fazendo cotidianamente. Quer ser legislador, deputado Sávio? Vai às urnas, vai lá e disputa a eleição. Que aí o cidadão vai ver o quanto é difícil você se eleger deputado. E depois que eleger deputado, você apresentar um projeto e ver o seu projeto tramitar na casa. E muitas vezes, na hora que você vai votar o projeto, ele recebe a emenda, volta para a comissão de novo, passando por todos os crivos de diversos colegiados, que são as comissões temáticas da casa. Então, presidente, volto a repetir. Primeiro, agradecer novamente o deputado Roberto Andrade pelo parecer e insistir com os colegas. Talvez seja o projeto mais importante que votaremos este ano, amanhã, em segundo turno, em plenário. Porque é uma matéria muito importante e reforça o poder do legislador originário, genuíno, que são os parlamentares e as parlamentares. Terceira fase, requerimentos. Requerimentos de comissão. Número 6.168, de 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado, se subscreve aqui a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada, Procurador-Geral da República, pedir de providências para apurar a legalidade e a moralidade dos valores dos obtantes recebidos pelas procuradoras Sara Meinberg-Smith, de Andrade Duarte, e Maria Cecília Mendes Braga, no montante de, respectivamente, R$ 95.696,70 e R$ 135.933,66, líquidos, referente ao mês de novembro de 2019. O presente requerimento tem objetivo buscar esse crescimento sobre os motivos com base nos quais as ilustres procuradoras receberam valores muito acima do teto constitucional estabelecido no âmbito da União no valor de R$ 39.300, considerando os dados obtidos a partir do portal da transparência do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pede o rapaz de chão, que é para mim? O que é que você não chama? 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 Requerimento de comissão 6.177, de 2019. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no sistema do artigo 103, para a linha 3ª A, Regimento Interno, seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado, pedir providência para que seja emitida com brevidade o parecer jurídico complementar solicitado pela Secretaria de Estado de Aprendimento de Gestão, CEPLAG, ainda no mês de maio de 2019, quanto ao cumprimento do artigo 26, da Lei nº 23.178, de 2018, que transformou os cargos de provimento efetivo de pesquisador em ciência e ecologia, que se refere ao inciso 1º do artigo 25 da Lei nº 15.466, de 2005, originalmente lotados à Fundação Central de Minas Gerais, CEPET, em cargos pesquisador em ciências aplicadas e políticas públicas. Autor deste requerimento é o deputado Sargento Rodrigues, em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovo, eu permaneço como se enquanto. Aprovado. Rodrigues, só um segundo. Suspendo por um minuto. Obrigado. 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 Comprida... Pera, 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 presidente. Tem que votar aqui o projeto na pauta. Está aqui. Está aqui. O do Eli. O 24. O do Eli. 492. 492. Bene. 492. Isso. 2019. É o 355-2019. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos superiores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, quarta-feira, às 9 horas e 55 minutos, com os projetos 1355-2019, PL 492-2019 e o PLC 24-2015. Desconvoca a reunião das 11 horas. Determina a lavatura do trabalho, da lavatura da ata e saia os trabalhos. E aí 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 E aí